E aí galera, é o meu aniversário, 53 anos, mas quem ganha o presente é você. Todos os nossos cursos com até 53% de desconto, confira lá a assinatura do CES Play, pós-graduação, nossos cursos completos, cursos para OB, com descontos de até 53%. Agora corra, corra que a promoção é por tempo limitado. Vamos juntos!